O programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o advogado e corretor de seguros, doutor Edson Fernandes. Nós estamos tratando sobre o seguro de vida. Para você que nos acompanhou desde o primeiro e o segundo bloco, pode conhecer um pouquinho mais sobre o seguro de vida, saber a importância em relação às doenças, ou pode ouvir também sobre o método de controle remoto, que foi algo de criação do doutor. E agora nós vamos às famosas perguntas dos nossos telespectadores. Uma pessoa perguntou, doutor, em relação aos esportes radicais. As seguradoras aceitam fazer esse seguro de vida em relação a isso? Certo. Bom, é importante ressaltar primeiro que em um seguro de vida tradicional, esportes radicais estão excluídos da cobertura, certo? Qualquer esporte radical, qualquer situação de agravo de risco, qualquer situação que a pessoa se expõe a um risco por intenção própria, vamos dizer assim, exclui a cobertura, certo? Por outro lado, existem sim no mercado hoje em dia produtos específicos para pessoas que gostam de praticar esportes radicais, mas que ao mesmo tempo também, vamos dizer, têm intenção de estarem cobertas, de estarem seguradas, vamos dizer assim, até porque quem pratica esporte radical, a chance de ele vir a ter um imprevisto é bem maior, né? Então, existem sim produtos no mercado específicos para essa situação. Aí é importante consultar o seu corretor de seguros e questionar sobre essa questão, porque se contratar um seguro tradicional e omitir essa informação lá no questionário, a seguradora vai negar a cobertura. E se falar que pratica esportes radicais, a seguradora vai recusar a aceitação do seguro. Aqui nós temos uma pergunta também. Sou beneficiária de uma pólice de seguro de vida, cujo titular morreu. Ao solicitar a indenização, a seguradora alegou que não pagaria porque o segurado tinha uma doença pré-existente que não declarou quando fez o seguro. Quais são os meus direitos? Certo. Da mesma forma como nós falamos antes sobre quem pratica esportes radicais e preenche um questionário e omite essa informação e consequentemente perde o direito à cobertura, da mesma forma quem tem uma doença e sabe que existe essa doença, preenche um questionário de avaliação de risco na contratação de um seguro de vida e omite essa informação, ele também perde o direito a essa cobertura. Aí existe uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é de que se ele ficar na pólice mais de dois anos, existe um dispositivo legal que trata disso, se ele ficar na pólice mais de dois anos, a seguradora mesmo assim, mesmo sendo pré-existente, a seguradora teria que indenizá-lo. Sou deficiente físico e quero fazer um seguro de vida. Posso? É muito interessante essa pergunta. É muito comum lá na F Brasil se receber consulta, se receber pedido de pessoas que têm algum tipo de deficiência. A pessoa, ah, falta um dedo na mão, falta um dedo do pé, sei lá, qualquer tipo de deficiência, né? Ou às vezes a pessoa é cadeirante, vamos dizer assim, né? Mas por mais que seja cadeirante, ninguém pode impedi-lo de contratar um seguro de vida, né? O que vai acontecer numa situação dessa, volta a questão do questionário. Ele vai falar a verdade, ele vai dizer eu sou cadeirante ou eu tenho um dedo a menos ou eu tenho, seja qual for o problema, qual for a deficiência, vai falar a verdade no questionário. A seguradora vai avaliar. Geralmente as seguradoras não aceitam, né? De primeira mão as seguradoras não aceitam, mas existem sim alguns produtos e algumas companhias que aceitam seguros nessas condições, porém aquela situação que já há deficiência vai ficar excluída da cobertura. É assim que vai funcionar. E é comum as pessoas... Contratar? Não. Não, é comum as pessoas não colocarem ao certo os problemas que tem no questionário? Omitirem? Sim, é muito comum. Geralmente acontece nos seguros de balcão, principalmente, onde a contratação é feita sem um profissional corretor de seguros para fazer o atendimento. O corretor de seguros, via de regra, ele vai buscar, pelo menos ele é orientado dessa forma, quando ele se forma, quando ele estuda, quando ele recebe a autorização da SUSEP para operar, que ele deve orientar o segurado a responder o questionário da maneira correta, de falar a verdade. Mas, via de regra, quando a pessoa contrata um seguro de balcão em algum lugar que não existe um corretor de seguros especialista para atender, que é alguém que vende outro produto e ali coloca naquele balcão o seguro como algo a mais, vamos dizer assim, para atender, para vender ou para cumprir meta, coisas do tipo. Então, pode acontecer realmente de o questionário ser preenchido de forma indevida e depois, mais na frente, a família ficar sem indenização. A gente sabe que é uma empresa grande, que tem seguro para carro, o senhor pode falar um pouquinho do trabalho que é feito e já deixar o telefone de contato? Tá bom. Eu sempre oriento que as pessoas contratem o seguro com um corretor de confiança, com uma corretora de confiança. A IF Brasil está ali à disposição, né, para atender da melhor maneira possível, né, com excelência quem nos procura, mas que as pessoas contratem da mesma forma que quem procura um advogado, procura um advogado de confiança, quem procura um médico, procura um médico de confiança, faça o mesmo, procure um corretor de confiança. Então, a IF Brasil fica ali na Avenida Marcolino Martins Cabral, ali no centro, o site é ifbrasil.com e nossa fanpage no Facebook, IF Brasil Corretora, pode entrar lá, curtir, tem vários conteúdos muito bons, assim, que são postados diariamente e estamos à disposição. Nós conversamos também a respeito de um evento que o senhor gostaria de divulgar, então abre espaço para isso. Certo. O evento seria o lançamento do projeto Multiplicador, um projeto que está em construção há muito tempo, já há bastante tempo, e o lançamento é agora mês que vem, dia 25 de outubro, um dia antes do Voz Solidária, inclusive as pessoas que compraram ingresso do nosso evento, evento este onde vai ter a participação do André Valadão, que é o pastor André do Diante do Trono, ele vai ter uma participação no nosso evento, ele vai cantar, vai trazer uma administração, vai ser um negócio bem bacana. Então, as pessoas que compram o ingresso do nosso evento, do jantar, com o André Valadão, tem direito, inclusive, ao ingresso do Voz Solidária, que é no dia seguinte. E para se inscrever e para adquirir o ingresso, fbrasil.com.br evento. Joia, doutora, eu quero agradecer a sua visita aqui nos nossos estúdios, a sua presença, por compartilhar o seu conhecimento, muito obrigada. Obrigado também. O Estação Saúde de hoje termina aqui, mas você pode continuar sugerindo temas para o programa através do e-mail estaçao-saúde.unisultv.gmail.com Sempre em nome da loja Quer Que Embrulhe do Farol Shopping, hoje eu estou vestindo Bob Store e BT Girls. Se você procura por um look diferenciado, tenho certeza que lá é o lugar certo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho